O Pepe, Pepe Escobar aqui, até, peraí que eu tenho que posicionar aqui, que ele começa com, vou posicionar mais à frente aqui, quando ele já vai para, vamos ver, deixa eu botar aqui, do campus da Education City, a cidade de educação em Doha, que é um campus universitário, acadêmico, ah! Olha o cenário do Pepe em Moscou, onde é que será que ele anda, digam aí no chat alguém que já assistiu, a conexão com a Rota da Seda, deixa eu posicionar aqui, eu revisitei o Museu de Arte Islâmica, que é um dos, ah, vamos botar do começo, né, o cara fica querendo posicionar, tudo, manhã, tarde, noite, madrugada, fim da madrugada, ah! Depois de um loop em uma parte substancial do planeta, a gente estava em Neitostan, estava no Brasil, estava no Golfo Pérsico, o Pepe Café volta para a capital do mundo multipolar, estamos em Moscou, de volta, depois desse loop, e eu não consigo nem ver o Pepe Escobar o Pepe Escobar está no estúdio da KGB ali, será? Não tem que imaginar como contar os últimos dois anos, como é que é, o Celso? Os panos pretos atrás, tudo preto ali, vai saber o que tem ali atrás, né? Esse cenário dele aí está estranho, né? ...meses, porque foi um furacão sem parar, mas eu vou selecionar dois temas principais antes do grande tema que vai ser na semana que vem, o Fórum Econômico de St. Petersburg, onde eu estarei, Pepe Café estará lá, vocês vão ter a visão interna de tudo que acontece no Fórum... Ah, isso é verdade, um dos partidos que mais tem apoiado a Palestina de verdade é o PCO, que é um dos fórum mais importantes do mundo, especialmente nesse ano, o ano da presidência. Os últimos dias eu estava em Doha, no Catar, com uma série de reuniões muito importantes num espectro, não só geopolítica ou geoeconomia, mas também arte, arquitetura, mundo da mulher no Islã, e eu fiz uma visita excelente a um novo centro, que é um centro de estudos da mulher no mundo islâmico, Al-Mujadila. Eu tive uma longa conversa com a diretora, Sorreira, uma mulher excepcional, que é também professora em Doha, tudo isso no meio do campus da Education City, a cidade de educação em Doha, que é um campus universitário, acadêmico, absolutamente extraordinário. Difícil encontrar uma competição não só no sul global, mas também no norte global. Eu revisitei o Museu de Arte Islâmica, que é um dos grandes museus de arte islâmica do mundo, com uma nova diretora, que é Bárbara, que eu tinha conhecido antes em Moscou, e Shaika Al-Nasser, e nós passamos uma manhã conversando, e tinha uma exposição absolutamente extraordinária do Império Safaví da Persa, e a conexão com a rota da seda, ou a pós-rota da seda, durante o Safaví do século XVII e XVIII. E isso conectando com quando eu tinha passado por Veneza, que foi um dos temas de um dos Pepe Cafés, talvez um dos dois ou três últimos, que foi de Veneza, onde eu estava contando da exposição dos 700 anos da morte do Marco Polo, no Palácio do Sul do Cali, em Veneza. Então, tudo se interliga na Eurásia e na Península da Eurásia, que é a importância das rotas da seda antigas. Europa, Península da Eurásia é sensacional, né? Ô, Portinho, me diz uma coisa, quem nasce no Oriente Médio é o quê? Tipo, quem nasce na Europa é europeu, quem nasce na Ásia é asiático, quem nasce nas Américas é americano, quem nasce na África é africano, quem nasce no Oriente Médio é o quê? Asiático? Na realidade, é asiático, o próprio Pepe Escobar já disse que não é para usar esse termo Oriente Médio, né? Que é o oeste da Ásia, né? Oeste da Ásia. É asiático? Então, não é árabe. Se for de país árabe, é árabe e asiático. É, quem nasce na Árabe é saudita, é o quê? É saudita, não é árabe, né? Boa pergunta, para mim é árabe. Eu ia perguntar para o Mansur hoje, eu acho que não, eu acho que árabe é que nem judeu, acho que é uma etnia. Boa pergunta a se fazer para o Mansur ou para algum dos nossos espectadores no chat aí, ó. Botamos o Pepe Escobar, a audiência já começou a bombar, ó. Vamos seguir. Como elas foram configuradas, como, por exemplo, elas são homenageadas, não só no acervo do Museu de Arte Islâmica em Doha, mas nessa exposição dos Safavidas e da Seda, que é absolutamente extraordinária. E tem todo esse acervo de objetos e de culturas e de intersecção religiosa, a terra, peregrina, mercantil, dos diversos níveis de rota da seda. A gente pode usar as rotas da seda como uma metáfora da interconexão pela Eurásia inteira. Então foi muito legal essa conexão direta, inclusive, Veneza-Golfo Pérsico. Mas chegando aqui em Moscou, claro, tudo está direcionado a todos esses temas superpostos importantíssimos do ano da presidência russa nos BRICS. Não só a preparação para a cúpula dos BRICS em outubro aqui em Kazan, vai ter uma reunião ministerial dos BRICS importantíssima o mês que vem em Moscou. O Fórum de São Petersburgo, que é no começo da semana que vem. E um assunto extremamente complexo, que é como, no fundo, e isso eu estou resumindo ao máximo, resumindo ao máximo. É o máximo onde eu posso ir, tendo em vista certas limitações que são consideradas segredos de Estado. O Pepe Escobar valorizando o seu comentário. Segredos de Estado, o que você acha que segredos de Estado ele tem, Celso? Ah, não sei. Mas assim, é interessante que ele está recordando que o BRICS terá essa reunião lá em Moscou. E eu estou curioso para ver a imprensa brazuca, com o Lula em Moscou, encontrando, putz, Xi Jinping. Vai ser uma coisa de louco, hein? Pois é. Estou ansioso para ver isso. Olha aí, o Tiago presenteou com uma assinatura. O grande Tiago Gomes presenteou com uma assinatura. Será que eu não sei como é que funciona isso aqui? Alguém ganhou uma assinatura, eu acho que é a primeira pessoa que clicar em cima do verginho do troço dele. Tem que clicar em cima e aceitar a assinatura? Será que é isso? Será que assim funciona? Eu acho que sim. Eu acho que é assim. Ou será que ele distribui gratuitamente para o primeiro que aparecer? Alguém vai saber aí. Daqui a pouco vai aparecer alguém receber a assinatura do Tiago. Pois é, como é que será que funciona isso? Mas é, valeu, Tiago. Grande, grande. Grande auxílio ao canal aí, o Tiago. Nosso moderador aí está fazendo um baita de um trampo aí a favor da vossa trabalhadora, né? Vi ele no... Acho que foi no Faginazo. Acho que estava no Faginazo que eu vi ele. É. Ó, o Fufuca Cacildes aqui, ó. Fufuca Cacildes. Deve ser fã do Mussum, né? De acordo com o site Brasil, Escola do UOL, Oriente Médio, é localizado na Ásia Ocidental. Portanto, são asiáticos. Muito bem. O Camacuas Zona Sul, chegando aqui de Pelotas, ó. Ah, aqui, ó. O Tiago Gomes está explicando, ó. Que é aleatório o YouTube aqui e sorteia. Ismael, se não me engano, recebe quem tem mais horas do canal. Ah, quem recebeu aqui foi o Renatinho Silva. Tu viu? O Jairo Souza está dizendo... Deixem um like aí, pessoal. Não, o que é? Qual o Renatinho Silva? Não vi. Está escrito aqui, Renatinho. Aqui é na... Aparece que está escrito que o Renatinho Silva recebeu uma assinatura com presente de Tiago Gomes. Olha aí. Aonde que você está vendo isso? Dá para botar na tela, hein? Pela tela do... Ah, direto no YouTube. É, isso. O pessoal está vindo aí, hein? Aqui não está aparecendo, estranho. Como, Tiago? Parabéns ao Renatinho Silva. Então, grande... Acréscimo é o nosso clube de canais aí, ó. Ah, aqui, ó. O Tiago Gomes disse que dá para alterar a configuração para escolher para quem vai dar, ó. Vamos alterar depois isso aqui, ó. Vamos seguir com o Pepe aqui. O pessoal reclama que a gente corta as falas dos convidados aqui, ó. Aí fica divagando. Convidados. Basicamente, no meio de toda essa conversa, esse blá-blá-blá infinito de a OTAN estar discutindo, entre aspas, se vai autorizar... Olha quem chegou aqui, ó, Celso. Até paramos o... Paramos para celebrar a chegada da nossa camarada aqui, ó. E já avisar que hoje não veio o professor Mansur, que ele teve problemas com a internet. Vai ficar para domingo às 21 horas. Volta domingo. Até eu já troquei a capa ali do programa, senão os caras vão... Mas pode ficar, não precisa ir agora. Os caras vão dizer que nós estamos fazendo clickbait, que eu já substituí a capa ali, tirei-o. ...Kiev a usar mísseis de média e longa distância para atacar alvos dentro da Federação Russa. Basicamente, tudo isso é uma cortina de fumaça gigantesca, não muito sutil, como é característica do ocidente coletivo, para velar algo muito, muito sério que já está acontecendo, já está acontecendo há algum tempo. E houve, justamente, um, digamos, um pico nesses últimos dias. A OTAN está usando, e essas armas já estão em Kiev desde o início do ano, são os sistemas de ataques de mísseis de médio alcance, ataque CMS em inglês, que foram entregues secretamente para Kiev, no começo desse ano já, e depois veio uma segunda leva de mísseis ainda mais potentes e de maior alcance. E com esses mísseis, na verdade, Kiev já está atacando instalações extremamente sensíveis da Federação Russa dentro do território russo. Esse assunto é de uma complexidade de suscetibilidade extrema. O principal, pelo menos por enquanto, é que é uma provocação praticamente suicida da OTAN. Existe uma divisão, entre aspas, dentro da União Europeia e da OTAN, entre os membros, de que vamos autorizar ou não os ucranianos a atacarem alvos legítimos, entre aspas, segundo a terminologia da OTAN, dentro da Federação Russa. E está, na verdade, um quebra-pau interno gigantesco dentro da OTAN a respeito. Essencialmente, os alemães estão no meio do muro, eles dizem que alvos legítimos podem, mas eles não vão fornecer os mísseis Tauros que seriam capazes desses ataques. Os franceses dizem que só podem ser instalações militares legítimas que estejam sendo usadas para atacar a Ucrânia. Ou seja, mais ou menos em cima do muro também. Os italianos e os húngaros são totalmente contra. Os chihuahuas do Báltico, evidentemente, são todos... é o que fazem chihuahuas. Ficam... E ataque. São inconsequentes, mas são muito perigosos, porque são cãezinhos raivosos. A Polônia, evidentemente, não oficialmente, mas via um vice-ministro da Defesa, que na verdade não apita muita coisa, nessas últimas horas disse, ah, pode atacar também. A OTAN diz, não, estamos discutindo o que é a encarnação da cortina de fumaça nessa história toda. Os ingleses, evidentemente, sim, vamos atacar. Então, vocês podem ver que dentro da OTAN tem, na verdade, um quebra-pau pesado, rodando, circundando, por dentro, por baixo, no meio do fogo, atrás do fogo, etc. Mas, o X da questão é que a decisão, quando isso começa a vazar, e isso passa em forma de fogo, e você compara o blá-blá-blá com fatos, a decisão de atacar alvos estratégicos da Federação Russa, dentro da Rússia, já foi tomada. Quando isso acontece é porque a decisão já foi tomada. Quando eles estão discutindo, vamos mandar uma nova leva de mísseis de longo alcance para Kiev, os mísseis já estão aqui. É o exemplo que eu dei para vocês no início. Esses, a Atax CMS, que, inclusive, ainda está sendo discutida, está sendo discutida, na verdade, toda essa primeira parte do ano, a primeira leva foi entregue em janeiro, e a segunda leva veio um mês e meio, dois meses depois. Eles já estão na Ucrânia. Então, a decisão estratégica da Rússia é extremamente complexa. Porque, se os russos reconhecem oficialmente, diretamente, que eles estão sendo atacados, na verdade, diretamente pela OTAN, e com os operadores de todas essas operações, os operadores e os acertos, os caras que apertam o botão, que servem cafezinho, seja o que for, mas são todos instrutores e operadores da OTAN contra alvos da Federação Russa, é evidente que tem que ter uma resposta russa simétrica ou ainda mais devastadora. Ao mesmo tempo, os russos sabem que isso é uma extrema provocação justamente para provocar uma resposta devastadora. Aí você vê diversos níveis de analistas militares russos, generais da reserva, especialistas militares, elaborando qual seria uma resposta adequada, simétrica ou, inclusive, assimétrica. Por exemplo, uma das soluções mais plausíveis e racionais que os russos poderiam tomar é impedir o voo livre desses aviões espiões da OTAN através do Mar Negro. Isso é algo que a Rússia pode perfeitamente fazer. É racional? Claro, a OTAN vai gritar, ah, queremos uma livre zona de voo no Mar Negro, e agora a Rússia vai falar, não, porque vocês estão usando essa livre zona para nos atacarem. E aí, claro, a gente vai entrar num outro debate demente, clash frontal, evidentemente, e não leva a solução nenhuma. Olha, se houver esses ataques, na verdade, se esses ataques continuarem, porque eles já existem, mas se se incrementarem com o envio de um novo, uma nova leva de mísseis de médio e longo alcance para a Rússia, isso é o prenúncio de uma guerra total. O presidente Putin, na verdade, explicitamente, disse isso no começo da semana. Parece que eles, eles, evidentemente, nós sabemos perfeitamente quem são eles, estão interessados em um conflito mundial. Eles dizem que estão dispostos a negociar com a Rússia, mas até agora a gente não vê nenhum sinal de que eles estão dispostos a negociar. Esses são os fatos. Não há nenhum sinal vindo da administração do cadáver da Casa Branca ou da OTAN de que eles querem negociar, seja o que for, com a Rússia. A única coisa que eles veem em desespero absoluto é o esfrangalhamento absoluto do front da Ucrânia através do front inteiro, mil quilômetros. Ou seja, a famosa derrota cósmica e humilhante da OTAN, que é um tema que vários de nós, eu, inclusive, temos tocado praticamente toda semana há meses, é cada vez mais inevitável e eles estão em desespero. E o reflexo palpável na frente de todo mundo desse desespero é subir a aposta cada vez mais, achando que não vai haver uma resposta russa. Ou seja, eles interpretam a paciência, digamos, de monge taoísta de Putin e do Conselho de Segurança em não responder a essas provocações, simétrica ou assimetricamente, como um sinal de fraqueza. Ou seja, eles não... É, tá aí, boa análise, hein? É, mas o... mas é assim, ó, ele... É que as pessoas... eu não... quem sou eu pra fazer qualquer análise, assim, eu querer discordar do Pepe, né, cara? Mas ele fala, assim, como se a OTAN quisesse ganhar a guerra. Eu acho que a OTAN não quer ganhar a guerra. Eu acho que eles querem prolongar a guerra. Porque se... vamos supor que se a OTAN ganhasse... Vamos, assim, ó, eu não sou... eu não sou ninguém pra... Mas vamos supor que a OTAN ganhasse a guerra. Do nada, assim. De onde é que ela vai tirar o dinheiro todo do investimento que ela... investimento, né, que ela gastou com essa guerra toda? O que eles querem é óbvio. Eles querem quebrar a Ucrânia pra depois ir lá e tomar tudo. Então, quanto mais a guerra continuar, quanto mais eles conseguirem... Eles queriam... na verdade, eles queriam enfraquecer a Rússia e a Ucrânia também. Aí enfraqueciam a Rússia e tomavam a Ucrânia. Essa que é a ideia, assim, que funcionam os Estados Unidos, assim, que eles sempre trabalham, né, cara? E aí, assim, eles querem quebrar a Rússia, que não estão conseguindo. Quebram a Ucrânia e já aproveitam e já quebram a Europa também. E aí eles ficam ali vendendo gás pra Alemanha. Depois vão lá, vão pegar... vão botar as empresas deles, tudo, né? Que nem quando fizeram na Líbia, né, cara? Vão botar as empresas tudo americanas lá pra sugar até o fim. Então, eles querem acabar, pô. Todo país onde os Estados Unidos metem o dedo não é pra salvar o país. É pra destruir o país. Toda guerra que os Estados Unidos entram, o país destrói e depois os Estados Unidos vão embora. Qual que não foi assim? É, isso aí tem toda razão, acho que... Acho que o objetivo central, né, inclusive dessa provocação toda, e a Rússia era exatamente isso. Era que a Europa cortasse relações com a Rússia, né? Era o maior objetivo e eles conseguiram, né? Isso eles conseguiram. É, mas não conseguiram... Mas, por outro lado, fizeram uma coisa muito pior que foi fazer a Rússia se unir à China. Coisa que muito tempo, décadas, já havia centenas, talvez centenas de anos esses problemas. E agora eles estão ali mais amigos que colados, mas, né, o Xi Jinping e o Putin estão... Sim, na realidade, fortaleceu a Rússia, né? E fortaleceu esse bloco. E fortaleceu a China, porque a China estava precisando de... Fortaleceu a China, porque a China estava com vários investimentos na África, que era para pegar minério, essas coisas tudo, que agora eles vêm direto da Rússia. Muito mais rápido, mais perto, mais curto, caminho. Está ali do ladinho. Agora eu tenho que concordar com o Jair e o Souza, né? Acho que a OTAN não achou que fosse ser tão difícil essa guerra. Acho que eles acharam que iam fazer um baile, que iam baixar a crista da Rússia, mas não conseguiram, né, cara? Então só conseguiram destruir a Ucrânia. Mas acho que para eles já vale, né, cara? Acho que o objetivo é destruir a Ucrânia mesmo, não é entrar na Rússia. Eu acho que até o objetivo não era destruir a Ucrânia. Eu acho que o objetivo era enfraquecer a indústria europeia, né? Especialmente a alemã, né? Especialmente a alemã. Teoricamente, inicialmente, a ideia era enfraquecer a China. Aí, então, ia enfraquecer a Rússia, porque a Rússia fazia parte do BRICS, né? Aí, tipo, mas agora enfraquecer a Europa, realmente... Pô, ninguém está vendo o que está acontecendo, cara. Como é que os europeus não enxergam que eles estão sendo destruídos, cara? Estão pagando por uma guerra que não é com eles, que não é deles. E é isso que eles querem, cara. Querem destruir a Europa. Os Estados Unidos destruem tudo que é lugar que os Estados Unidos puder, ele destrói. Assim, ele é sempre o melhor, né? Sabe? O Dick Viganista, aquele da Corrida Maluca, é o próprio, cara. Sabe, está ganhando, mas não, mas ele perde, porque ele tem que atrasar a vida dos outros que estão atrás dele ainda, né, cara? É isso que os Estados Unidos fazem. E é assim que ele vai acabar perdendo, cara. É assim que vai perder a Egemonia. Tu viu que a China já está... Tu viu que a China está fazendo um movimento muito forte de... De transformar as reservas de dólar para ouro, né? Comprando tudo em ouro. Eles já estão sacando que vai... Daí o Farnaso estava dizendo que acha que a China está aprontando... Eu acho que não, cara. Eu acho que a China está sabendo que os Estados Unidos vão aprontar uma e já estão se resguardando. Claro. Então, para enfraquecer os Estados Unidos, inclusive, né? Também. Também pode ser uma forma de enfraquecer, né? Tirar as... É vender os dólares, né? É que, na realidade, essa guerra da Ucrânia aí é só um capítulo dentro deste conflito comercial aí que está havendo entre a China e os Estados Unidos também, né? Também tem... Eu acho que tem esse... Viés aí, né? O Tom Clay aqui, ó. Está dizendo que a elite ocidental claramente quer causar a terceira guerra mundial. A única saída para o imperialismo respirar algumas décadas. Cara, eu acho que não. Acho que eles gostam de sempre manter a guerra. Para manter a... Se der a terceira guerra mundial, daqui a pouco toca uma bomba atômica e ele acaba com a guerra, cara. Eles têm que manter a guerra. Para manter a guerra. Por isso que não usam arma tão forte, cara. Por isso que tem limitação. Foi para manter a indústria armamentista. É um trilhão de dólares que os Estados Unidos dão para a defesa, né? Isso aí, essas empresas têm que vender, né? Então tem que ter sempre guerras. Metade dessas indústrias estão... Das grandes indústrias estão dos Estados Unidos. Jair e o Souza, que a guerra é um grande negócio para eles. Desta vez não está sendo fácil para a OTAN. É. Pegaram um adversário de verdade, né? Mas os Estados Unidos têm tomado de coro nessas últimas guerras que ele tem se metido, né, cara? Especialmente quando... Especialmente quando eles se metem eles mesmos, né? Como é o caso do Iraque. Porque tanto que eu acho que eles aprenderam e estão fazendo guerra por procuração agora com os pobres dos ucranianos, né? Que esses, sim, eles são os grandes perdedores da guerra, é o povo ucraniano, né? A guerra híbrida, as revoluções coloridas, as revoluções judiciais, judiciais, né? Como é que chama o legislativo? Como é que foi aqui no Brasil, cara? Como é que chama esse tipo de golpe que foi dado no Brasil através do legislativo e judiciário? Do impeachment? Isso também foi um golpe patrocinado pelos Estados Unidos aqui na Dilma, né? Sem dar um tiro. Aqui o nosso camarada Cassildes aqui, ó. A China assiste tudo de camarote, os países desperdiçando dinheiro e equipamentos com guerra. É isso aí, cara. É isso aí. Certíssimos. Camacuas Zona Sul aqui, ó. Nosso camarada de Pelotas lá. Pelotas tá embaixo d'água, hein? Terrível, né? Dizendo que a solução é dividir o país ao meio. Deixa uma pequena porção do oeste e entrega para os ocidentais e a parte leste para a verdadeira Ucrânia, com fronteiras com a Moldávia. Que é mais ou menos o plano da Rússia, né? Na nossa visão, né, Celso? Que a gente tem falado aqui, né? Aliás, na nossa... Eu acho que, na verdade... Já vi o Pepe falar nisso, já vi o Legene, já vi caras que entendem mesmo, né? Os Celso são palpiteiros, né? Então, a gente tem palpiteiro. É, eu acho que, na verdade, isso não foi plano da Rússia, né? A Rússia, pela Rússia, estaria tudo como era antes, né? Mas a coisa foi indo, foi indo, foi indo, até que não deixaram... Não teve mais condição, né, cara? E agora, então, eles vão pegar até o Dnieper, pelo menos, é o que todos os especialistas dizem, né? E o outro lado vai ficar com o quê? Para a Ucrânia? Claro que não. O outro lado vai ficar com os Estados Unidos, quer. Vão destruir aquilo lá, vão sugar o que puder. É, eu acho que ali a Polônia vai pegar um pedacinho, a Hungria vai pegar outro... Não sei se eles vão botar os franceses lá, para não deixar os poloneses entrar. Botar o cão de guarda dos Estados Unidos lá, os... E eu acho que eles vão deixar ali, em volta de Kiev, ali, a zona metropolitana de Kiev, vai ser um... Algo ali, vai ser uma... A Ucrânia, acho que vai ficar só ali os 50, 60 quilômetros em volta de Kiev. Não, é que os Estados Unidos vão botar aquela... Eles vão botar aquelas... As tropas de paz, como é que chama? Para lá que vão levar as empresas deles junto e tal, sabe? Forças de paz, está doidinho. É, as forças de paz da OTAN. Essa piada é boa, né? Olha aqui, Celso, que luxo. Olha o que o canal acaba de receber aqui. Isso aqui é euros, cara. Isso é euros, rapaz. Ô, meu, mas se é euro, então os caras dão mais de 50 real, cara. Não, é vezes seis, né? Eu acho. Camarada Eli chegando aí, ó. Oi, que beleza. Nós também temos os nossos camaradas. Não é só o Pitilo que tem lá. O Pitilo tem o Netão da Cacichola, né? Netão da Cacichola. Podia conhecer a vossa trabalhadora também, né? Tu já viu esse Netão da Cacichola? Sim, sim. Outro dia ele deu, acho que, 300 reais no chat. Ele mete um superchat de 500, né? Na real, aqui para a gente, assim, ó. O que a gente quer mesmo de vocês é que vocês estejam aqui no domingo. Às nove da noite é quando vai vir o Mansur, né? Outra coisa, se puder dar um pila, qualquer coisa, só o curtir já ajuda bastante. Dá curtida ali. Se puder comentar no chat também ajuda a divulgar. Só o fácil de dar um comentário. E, aliás, assim... Até deixar um agradecimento aí, né? Que nem o Celso falou, né? Sempre é bom ver aqui os superchats bombando e tal, né? E agradecer a gente recém... Primeira semana de monetização aí já tem... Quase 30 membros aí no canal, né? Isso aí é muito legal da gente ver que a galera está... Me diz uma coisa, Portinho. Esse dinheiro vai entrar junto com o dinheiro do Pix, lá para o pessoal ou vai ficar para o... Não? Por enquanto todo o dinheiro está entrando, está indo... Estamos repassando aí para o MST, né? Para o quilombo dos Machado. Cara, eu achei uma aldeia indígena que estava precisando aí de uns negócios que foram levar umas roupas lá. Será que está precisando de chinelo, sapato? Vamos fazer um repasse, vamos fazer um repasse aí para essa aldeia indígena e futuramente também vamos estar pensando assim, vamos fazer um programa aí, vamos pegar um programa e tudo que entrar de superchat, de pix, a gente passa para a RS para Desporto, né? Essa é a nossa associação aí que a gente faz parte. Ah, eles estão precisando também, o pessoal é o pessoal de... Tem os atletas, né, cara? Tem os atletas que ficam em casa e tal. A gente já está arrecadando um troco aí, na sequência faremos um... É que é impressionante, parece que a desgrata nunca vem sozinha, né? Tu já viu que o PCD nunca nasce rico, né, cara? O PCD sempre nasce pobre, né, cara? Impressionante, né, cara? Complicado. Vamos seguir no pepe aqui, senhor. Se não, o pessoal nos crucifica depois, ó. Falta um pouquinho aqui, acho que faltam uns oito minutos ainda. Vamos ver. Não só eles não apreenderam a psicologia russa de que o urso pode ser provocado até um certo limite e quando chega a um determinado limite e quando ninguém espera o russo vai revidar e aí saem da frente e eles continuam dobrando, triplicando as apostas porque eles acham que Putin e a liderança russa está blefando. Com, mais uma vez, paciência taoísta, no início dessa semana Putin disse olha, esse é um assunto muito sério, a gente está analisando isso cuidadosamente. E ele coloca no condicional. Se houver ataques contra a Federação Russa com essa nova leva de mísseis de médio e longo alcance, vocês sabem que a resposta vai ser inevitável. E eles continuam sem prestar atenção, sem ouvir e dobrando, triplicando as apostas. Ou seja, a situação em que a gente se encontra a cada dia que passa é cada vez mais vulcânica em todos os sentidos. Você tem um bando de atores irracionais, psicopatológicos de um lado e um sistema russo extremamente irracional, ponderado e que não... Olha aí que superchat é esse, ó, Selsson. Olha aí, é. Grande, Stalin, camarada. O Stalin, eu acho que ele está como... Ah, não, achei que ele era... Achei que ele era... Como é que chama? Moderador. Não, não. Ah, não, mas é assim, ele é... Ele é membro do clube de membros. Membro, membro, esse, membro. Membro de membro. Camarada Stalin. Não reage a provocações. Até agora, não reagiu à altura. A Rússia já poderia ter literalmente transformado Kiev em... E eu vou dar a metáfora adequada. Gaza destruída pelos psicopatológicos de Tel Aviv em questão de minutos, se eles quisessem. Eles estão encaixando todos os golpes o tempo todo. Eles não querem uma guerra quente contra a OTAN. Eles sabem que responder à provocação simetricamente ou talvez até assimetricamente, é o pretexto que a OTAN vai usar para uma guerra quente, total, que eles sabem que vão perder, os que têm ainda cérebro em Bruxelas ou em Washington. É um círculo restrito, mas ainda tem quem tenha cérebro no eixo Washington-Bruxelas. O dilema de Putin e do Conselho de Segurança no momento é extremamente sério. Não poderia ser mais sério. Até onde nós vamos encaixar todas essas provocações? Qual é, na verdade, a... Está travando? Sabe por cima das linhas vermelhas? É uma distante de Washington e de OTAN há quase um ano, sem parar. E é esse o clima que está instalado nesse verão extremamente crucial, onde podem haver sérios desenvolvimentos no front de Novorossia, onde a discussão dos BRICS no Foro de São Petersburgo e nessa cúpula BRICS, pronunciando a cúpula de outubro, vão ser tomadas decisões super importantes. Todo o tema da desdolarização, por exemplo, essa semana eu vou ter um jantar aqui em Moscou super importante com o pessoal do The Unit, que elaborou esse sistema alternativo de pagamentos através de fronteiras passando ao largo do dólar, digamos, o dinheiro apolítico, como eles o denominam. Todas essas decisões estão se encaminhando ao mesmo tempo, enquanto a única decisão tácita, explícita agora, e com ramificações, mais uma vez, vulcânicas, é essa decisão de provocar a Rússia dentro do território da Federação Russa, provocando à Rússia uma resposta que pode levar a uma guerra quente total. E por que quem comanda o show queria, quer, e na verdade quer mesmo, tendo em vista as suas decisões, uma guerra quente total? O que Putin classificou como conflito global, porque é um conflito que vai, evidentemente, se desenvolver basicamente no hemisfério norte, basicamente dentro da Europa, e a Europa, mais uma vez, vai pagar, na prática, o preço de uma guerra que o império americano quer. E aí, completando essa nossa conversa extremamente séria, quem comanda o show, ou seja, as verdadeiras elites que são transatlânticas, são atlanticistas, e comandam o poder real, o sistema financeiro, controlam 90% da mídia ou mais, e influenciam a opinião pública no Ocidente inteiro, ainda que cada vez menos no sul global. Considerando que os Estados Unidos estão se endividados a um ponto onde nunca vão conseguir pagar essa dívida, e o colapso financeiro do império é absolutamente inevitável, é uma questão de meses ou de anos no máximo, A guerra total seria o Great Reset, para valer. Ou seja, volta tudo a zero, não vão pagar nunca a sua dívida, e tudo começa de novo. E eles acham, na cabeça demente deles, que eles podem vencer uma guerra contra uma superpotência nuclear e hipersônica nuclear também. Ou seja, acho que isso talvez dê para vocês a dimensão da demência na cabeça das elites atlanticistas que controlam o Ocidente e uma boa parte do sistema internacional. Então eu deixo para vocês esse tema de reflexão nessa volta a Moscou, e a nossa próxima conversa, o próximo Pepe Café, vai ser de São Petersburgo, falando sobre tudo o que está acontecendo de importante no Fórum de São Petersburgo. Muito obrigado, tchau, tchau, Assinem o canal, assinem o canal e até a semana que vem. Tá aí? Que tal? Pois é, aí é... A questão é o seguinte, a capital, a Rússia, começou na verdade em Kiev, né? A primeira capital Rússia foi Kiev. Os russos, tantos russos como os ucranianos, a maior parte, pelo menos, ou quase todo mundo, são eslavos. Eles são parentes, assim, etnicamente falando, né? Inclusive não só etnicamente, como também tem vários que são, tem vários russos que têm parentes na Ucrânia e vice-versa, né? Então, só que a doutrina russa de guerra é que para todo ataque que a Rússia receber, ela tem que dar uma resposta equivalente. Essa é a doutrina, e eles respeitam isso. Ou seja, a OTAN sabe, se eles atacarem a Rússia diretamente, a Rússia vai atacar diretamente Kiev ou a Ucrânia, né? Então, o que eles querem? Eles querem que a Rússia faça isso, pois já está escrito o que a Rússia vai fazer. Eles querem é que destrua, não só as partes militares, como querem que destrua a Ucrânia mesmo. Eles querem que acabem com a infraestrutura toda da... Para quê? Para destruir a Ucrânia e para depois ter que reconstruir. Quem é que vai reconstruir a Ucrânia? Que empresa é que vai reconstruir a Ucrânia? Será que vai ser os russos? Não. Quem vai reconstruir a Ucrânia? Vai ser as empresas americanas que vão estar lá para ajudar, né? As mesmas que tomaram o lugar da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, quando eles quebraram, quando com a Lava Jato eles quebraram essas empresas aqui, são as mesmas que vão reconstruir lá na Ucrânia. Enquanto eles vão estar reconstruindo ali, enquanto não estão reconstruindo os pregues, vai ter outra empresa que vai estar minerando lá, pegando terras raras, coisas que interessam os Estados Unidos, né? Não é de graça que eles começaram a criar essa guerra, né? É, eu acho que tu tem razão naquilo que tu falou, né? A última coisa que a OTAN está pensando é em ganhar guerra, né? Ganhar no terreno, né? Ter guerra, né? Isso é o que menos importa nesse conflito ainda. O que importa são os negócios que tem por trás de toda a história, né? Eu acho que tu tocaste num ponto muito importante ainda. Não é a guerra em si, ganhar guerra ou perder guerra, né? Que está importando para a OTAN. O que está importando para a OTAN é os negócios que eles farão, né? Deixar a economia europeia, a indústria europeia detonada, né? E com isso também abrir flancos para negócios, para as indústrias deles, para os produtos deles, né? Acho que tudo gira em torno disso. Então, por isso que... E aí fazendo um fechamento, né? Por isso que eu digo que esse conflito na Ucrânia é só um capítulo dessa batalha maior aí que é dos Estados Unidos e da China, né? E a Rússia não deixou por menos, né, cara? Tipo, ali a região do Sahel, ali onde eles mandaram o grupo Wagner, os caras estão passando rodo no pessoal do ISIS, esses talibã, esses al-Qaeda, esses grupos terroristas que é tudo pago pelo... Tudo financiado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e Europa, para destruir a África e manter o imperialismo da França ali que tinha... Agora, no Níger, por exemplo, expulsaram os franceses e já não estão mais lá. E botaram... Os russos botaram uma tropa de russos do ladinho do negócio militar ali, como é que chama? Dos americanos? Ah, esqueci o nome. Mas, tipo, a Rússia... A base militar... Isso, a base militar, é. Pararam do ladinho ali. É isso aí. Então, os russos, eles acharam que ia ser molento e, cara, todo mundo que se meteu com o russo se deu mal da história, cara. Não tem. Napoleão, Hitler, os túnicos, todo mundo que se meteu com o russo se deu mal, cara. Por que a OTAN, cara, ia se dar bem? Porque são mais países... O maior exército da Europa antes da guerra era o exército da Ucrânia. Inclusive, antes, mesmo ainda quando era o maior exército da Europa, antes, a Ucrânia tinha duas mil ogivas nucleares. Quando deixou de existir a União Soviética, a Inglaterra e os Estados Unidos foram fazer um acordo junto com a Rússia para devolverem as ogivas nucleares para a Rússia com a promessa de que a Ucrânia nunca seria invadida. Deram duas mil ogivas nucleares para a Rússia, fizeram a Ucrânia dar e olha o que está acontecendo com a Ucrânia. Será que se eles tivessem as duas mil ogivas nucleares, a Rússia teria invadido? Será que não queriam que acontecesse isso? Será que já não estavam pensando em fazer essa guerra e invadir a Ucrânia para desarmar ela? Por que desarmaram a Ucrânia? Se a Ucrânia não era perigo para ninguém, duas mil ogivas nucleares, não é brincadeira. Quem se mexe com um país com duas mil ogivas? O Brasil não tem nenhuma. Eu acho que o Kim deve ter bem menos, lá na Coreia. Pois é. Cara, uma notícia que eu li hoje, que eu até achei, será que é brincadeira isso aqui, cara? Que o Milley e os Elens que estão em tratativas para a Argentina fabricar munições ou armamentos para a Ucrânia, chegaste a ler alguma coisa? Cara, é muito provável, né, cara? Não me espanta em nada, né? Milley é um boneco, né? É o boneco do boneco. É o boneco do Magnet. Até botei aqui para ver, ó. Ministro da Economia da Argentina e da Ucrânia se reúne. Eu vi essa notícia hoje, achei que parecia piada, né? O argentino não tem nem gás, né, cara? Diz que pediram ajuda para o Brasil e o Lula mandou a Petrobras despachar gás para eles lá, né? Mas quem está preocupado com o povo argentino? Então, acho que o Milley e os Estados Unidos estão preocupados com o povo, cara. O Lula? Ah, o Lula, sim. Mas o Maturká está falando da empresa de armas lá, né? Não é para defender os Estados Unidos que eles estão fabricando armas para mandar para a Ucrânia, né? Não é para defender a Argentina, né? É para defender os interesses dos Estados Unidos, né? Então, virou um... O que eles queriam fazer com o Brasil eles conseguiram fazer na Argentina, né? Com o Milley. Olha, cara, eu vou dizer uma coisa. Milley é pior para a Argentina do que o Bolsonaro foi para o Brasil. Vai ser pior ainda. Ah, com certeza. É um lugar completo, cara. Até porque ele já pegou a economia da Argentina bem mais detonada do que o Bolsonaro pegou a do Brasil, né? Sem reserva, sem... É, mas eu acho que ele... A indústria já quebrada, né? É uma situação muito pior do que, né? O Bolsonaro fez um estrago, né, cara? Mas não privatizou tudo o que ele prometeu. Não conseguiu, né? Que tinha tanta... É, mas o Milley está... Acho que está... Se bem que o Bolsonaro conseguiu quase tudo, né? Petrobras, Eletrobras. O que falta? Faltou os Correios, só. Luiz Moreira chegando aqui, ó. É um abraço aí para o... Camarada. É, o governo argentino é uma coisa, o povo é outra. É, é isso aí. Tem toda a razão, Beatriz. Tem toda a razão, Beatriz. Solidariedade total aos camaradas argentinos que estão em luta, né? Estão em luta e nas ruas, né? Eu estou fazendo trêsativos...